Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1. Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Uh! É, ô pessoal, a gente só vai pedir um favor pra vocês. Como já passou da meia-noite, tem um problema de negócio de... Só dá uma segurada. Então, não pode rir. É, só porque a gente tem gente fiscalizando aqui. Não, porra. Não. Esse bicho gritando aqui no meu ouvido. Esse bicho gritando no meu ouvido. Obrigado. Ô fiscal, 3, 2, 1, olhos abertos. O que você tá fazendo aí, irmão? O que houve? Não, você tá armado. Não pode entrar armado no show, velho. Você não tá armado não, né? O que foi? Vem cá. Não, não tem que tirar, tem que multar. Multa ela, multa ela. Ô guardiã, vem cá, olha, a outra tá lá no fundo aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, ô guardiã. Estamos com um problema aqui. Vem cá, vem cá. Não, é sério, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Ô guardiã, olha, ela tá fazendo fila ali, vem cá. Tá armado, irmão? O que que foi? Você não pode ficar rindo, passou da meia-noite. Ô guardiã, vem cá, vem cá. A gente tá com um problema aqui, sério. Vem cá, sobe aqui, vem ajudar a gente aqui. Tamo com um problema aqui. Pera aí. Deixa eu ver se adianta isso aqui. Não. Espera aí, ô André. Só rapidinho que a gente tá com um problema aqui. Guardiã. Oi? Pera aí. Caramba. Alguém aqui entende alienígena? O bicho tá gritando no meu ouvido. Ah, tá aí no seu ouvido. Daqui a pouco a gente fala. Mas alguém aqui entende alienígena? Levanta a mão. Alguém entende? Ô, ô, ô. Olha, que sorte. As duas aqui. Vem cá, vem cá. Vem me ajudar aqui. Caramba, complicado. Tá irritada a virilha aqui, ó. É. O que que é? O que que é? Bom, né? Fica aqui do meu lado. Você vai ajudar a gente, que a gente tá numa crise aqui. Tá bom, tudo bem. Agora pode, né? Pode. A gente tá com alienígena aqui. Pede pra ele levantar. Tem que falar na língua dele. Hello, hello. Hello, hello. Ah. Olha só que bom. Ixi. Tem que ser firme com ele. Ai, dá. Aí, é isso. Dá uma enquadrada aqui. Ah, é. Vem pra cá. Vem pra cá. Aí, aí. Ó. Pergunta pra ele. Quantas naves ele veio? How are you? Ah. Yeah, yeah. Quantas? How are you? Yeah. Quantas? Quantas ele falou? Duas. Duas? Puta merda. Pergunta onde ele estacionou as naves. Ah. Aqui. Aqui? Tá perto, então. Tá. Pergunta o que ele veio fazer aqui. Tá doente. O alienígena já tá doente. Agora pegou. Isso é perigoso. 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 Oi. Ah. O tinhoso tá... Pede pra ele sentar aqui. Ali já tá meio... Ah. Embora? Ele é teimoso. Ah. É não... Ah, é teimoso ele, né? É. Fala pra ele assim, olha nos olhos dele. Se eu falar pra ele, se eu falar pra ele, durma, ele não entende. Olha nos olhos dele e fala na língua dele, durma. Ele vai... Aí, eu... Uma salva de palmas para as nossas tradutoras. Obrigado, obrigado. A linguagem do sapo. Caraca. Aí, matou o alienígena. Tá preocupada a moça aqui. Tira o alien, põe pra lá. Você... Desculpa, seu nome mesmo? Marcelo. Marcelo, eu não entendi nada. Eu vi esse negócio de alienígena. Você sabe falar sobre isso, cara? Meu, alienígena são pessoas que vieram... Dizem que vieram do espaço, mas você pode ver que isso é uma questão muito particular de cada um, que você pode vir de cada lugar. Tem pessoas que vêm de outros países que você também pode dizer que elas também são meio diferentes. Ah, tá. Entendi. Poxa, que legal, cara. Obrigado. A gente fica muito curioso sobre a hipnose, viu? Bora, viu? Bora, você não viu? Eu assustei agora, velho. Eu assustei agora. Alguém entrou aqui. Você pode explicar sobre isso? Cara, hipnose... Não, chega de explicar disso, velho. Continua explicando. Obrigado. Não, obrigado. É. É. O que a gente já fez mais ou menos umas 33 vezes aqui. O que foi? O que é isso? 33. O que foi? O que foi? 33, velho. O que foi? Espera aí, espera. Vem cá, vem cá. O que está acontecendo? Você veio com quem mesmo? Meu marido. Espera, vai ter que dividir. Você veio com quem? Eu vim com o meu namorado. Minha irmã com o meu cunhado. Vai dividir com todo mundo? Não. Você vai dividir com ele? Vem com o meu marido. É o 33. Vai, senta, desde a segunda-feira a caixa abre e a gente paga. É, na segunda só. A caixa só vai abrir na segunda e você pega lá. Quando que pagam a Mega Sena? A Mega Sena paga a partir do momento que você vai até a Caixa Econômica Federal. Você é atendido por um gerente especial da Caixa Econômica Federal. E ele vai te levar. Tá bom, obrigado. Ah, depois é isso. Obrigado. Até como a menina está com duende. O que é? Duende? O que é isso aí? É um bicho. É um bicho. O que ele está? Está me incomodando. Está cantando? Está. O que ele canta? Está bom, vamos continuar então aqui o show. Cara, posso falar para vocês? Fala. Esse cara foi fofo. Não, você foi top, sabe por quê? Tudo que aconteceu aqui, você se manteve firme aí. Só levanta. Ah, levanta, levanta. Levanta aí rapidinho. Porra, vai lá. Cara, muito obrigado por você ter ajudado, porque foi muito bom assim. Pô, alienígena, acontecendo um monte de coisa aqui e o cara ajudou. Pô, muito foda, velho. Obrigado por tudo que você fez, cara. Valeu, viu? De coração. Magicamente agradece você ter ajudado. Obrigado mesmo, cara. Valeu. Obrigado, isso. É. Vamos lá. Como que cura coceira? Coceira você pode curar com... Tem um remédio na farmácia que chama cocerol. Procurar lá. Cocerol. Pera aí, pera aí. Deixa eu pedir aqui. Pera aí. Pede, fala para o alienígena, abrir os olhos. E quando ele abrir os olhos, ele entende português. Rá, cacau. Tá me entendendo agora? Ah, tá. Beleza. Tranquilo. Vai lá, joga a granada lá, Sunny. Bora lá. Olhem para mim, todos vocês. Pés para frente. Isso. Mão sobre as suas pernas. Eu sempre trago uma granada hipnótica. Vou ficar um pouquinho de costas para vocês. Essa granada hipnótica, quando ela explode, você volta para o estado da hipnose. Você volta para esse estado que você já conhece, que é a hipnose. E essa granada, ela está aqui, ó. No meu bolso. É justamente essa daqui. Vou tirar o pininho dela. E agora eu jogo ela e assim, ó. Mais fundo. Quanto mais eu ouvi minha voz, mais relaxada e relaxada você fica. Galera, foi top hoje, hein? Não, hoje foi incrível. Não, foi bom.